Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Sério? O que que é? Não, 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 pera, é comida, é comida? Fala se é comida, fala se é comida ou não Só você quer saber Ó, ó, pra você, eu tenho um ponto, ó Não, 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 se não é comida, fala o seguinte, galera, continuando, festa lá em casa hoje, eu levo o salgado Festa em panela, meu amor, festa em panela, festa em panela, bora, bora Eu levo o salgado, alguém leva o doce, alguém leva a bebida, vai Cabeça de melão, fica quieto aí que eu vou falar com o vermelhinho Eu vou ficar pra trás aqui, rapaz, eu tô sem dinheiro, desculpa Ô vermelhinho, eu tenho um presente pra você Acabou de cair dinheiro, como é que que você tá sem dinheiro? Ele é o famoso cara que dá desculpa no enrolê, né? Pra não ir no rolê, né? O que que você acha que ele tá endividado, ou ele tá dando muita desculpa mesmo Não, 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 eu estou sem dinheiro, galera, vou ter que guardar Nossa, de quem é esse pé de pano? É, não é de ninguém, mas você é o banqueiro, então, olha só, o que que foi, o que que é, diz Eu tenho isso aqui, ó, um vendedor pra você Um vendedor? Tá, o que mais você tem aí? Ó, eu tenho esse negócio branco aqui, você consegue recolher ele, ó Pega ele, peraí, deixa eu pegar aqui Cara, eu não entendo, é um vendedor, você tá dando um vendedor pra mim Caramba, ó, ó, caraca, ele tá cheio desse negocinho, tá rico Tá bom, caraca, ele me jogou 40 bilhões esse daqui, que que é isso? Você vai entender com o tempo Se eu falar que bugou no meu inventário, que eu tô conseguindo ver onde tá o negócio aqui agora Vocês acreditarem? Ah, beleza, acho que deve ter bugado, que já já aparece no meu inventário aqui Tá bom, cara, obrigado, senhor banqueiro É isso? Bigodão é o senhor bigodão Meu nome, meu nome é Jerônimo Meu nome, meu nome é Jerônimo Você tem um sotaque meio meio besta, eu tô falando aí Jerônimo, Jerônimo Apareceu aqui de volta, apareceu de volta aqui as coisas aqui Beleza Vocês viram minha esposa Jerônimo por aqui? Pera, peraí, peraí, peraí A sua, quer dizer que sua esposa tem o mesmo nome com você, só que com um A no final Sim, sim, tô percebendo Linda coincidência, linda coincidência Meio esquisito, na verdade, mas tudo bem História linda, hein, história linda História linda de amor, história linda de amor Cara, então, muito obrigado, senhor banqueiro Nos vemos daqui cinco dias, eu quero mais pagamento Ô, senhor banqueiro, senhor banqueiro, antes de você ir embora Cara, eu tenho um produto aqui que eu queria que o senhor comprasse Que é muito bom Eu vou fazer um merchan aqui Esse produto, ele é um produto raro, lendário Se você passar ele embaixo da sua subaca, ele tira o CC pra sempre Ele é um produto muito especial Que eu comprei ele por 20 doletas Só que eu... E pelo que tu te cheira aqui, você precisa, filho Você tá prestando legal Eu comprei ele por 20 doletas Te vendo por 15 É uma pena aqui, é uma pena do CC Aham Manda aí pra mim Cadê, não, cadê os 15 doleta, manda os 15 doleta É 15, 15 agora No próximo pagamento eu trago Tá bom, tô, tô, tô Tá falado, tá falado Galera, eu queria convidar vocês Pra tomar um café lá em casa Deixa pro outro dia, deixa pro outro dia Agora tem rolê em casa Vamos lá em casa, galera É, pode ter rolê, vambora, vambora Festa Ipanema, meu amor Festa Ipanema, bora, bora Vamos lá, vamos lá, gente Esse cara é maluco Cara, é muito Não, mas não Ele aparentemente é o chefe do negócio aqui Porque ele realmente, cara Deu 10 dólares pra cada um aqui Tamo rico, cara 10... Kikizão, ele tá lá na China, kikizão, né, velho Ele continua rico Ô, vocês viram, eu tava falando sozinho Realmente ele tava indo pro rolê Ele realmente é Eu tô animado, eu tava animado É que eu sempre pensei que ia comigo, pô Eu tava andando sozinho Realmente ele tava indo pro Ipanema, meu negócio lá Cara, olha só Vamos dar uma olhada por aqui Vamos voltar rapidinho pra nossa casa E dar uma olhada, cara Nesse tal de vendedor que ele falou Eu não entendi muito bem o que seria esse vendedor, velho Mas... Onde que é a porta? Ah, tá aqui, beleza Seja a porta Tá, vamos colocar aqui E ver o que que é isso, velho Como é que é? Só coloca... Meu Deus do céu, velho Cara O Tony Stark Tá na nossa frente, velho Como o Tony? Ô, ô Me dá um bilhão de reais, por favor Eu também quero, também quero Seu Stark Seu Stark, eu também quero, parceiro Ô, seu Stark Só quero um bilhão de reais, não mais nada Um trilhão, eu quero só um trilhão Só isso, meu pai Só isso Fala mais nada com você Por favor, por favor Pouquinha, pouquinha, pouquinha Cara, eu que eu mais entendi Porque ele falou que era vendedor Eu não tô... Gente Clica nele aqui rapidão Meu Deus do céu Por que que é isso? Meu Deus do céu Você quase matou o Tony Stark, velho Você tem noção disso? Eu queria saber por que que tinha um Creeper No telhado da casa Não sei também, velho Não, no telhado não No sótão Cara, pelo fato de ter o Tony Stark aqui Talvez Alguém esteja tentando atacar ele Meu Deus do céu, cara Será? É óbvio É o Tony Stark Ou será que não Ah, mas então Eu entro Tem alguém que quebrou na parede Tô ouvindo, tô ouvindo Olha isso aqui Ele tem pra vender um anel do Lanterna Verde Um anel do Lanterna Verde Por 5 Por 50 dólares no caso É meio caro Tá meio caro aqui a paradinha Mas tudo bem Tem também um escudo de Vibranium Cara Meu Deus do céu, velho Um escudo de Vibranium Do Capitão América Só que não pintado Por 7 Vibraniums E 2 É, e 20 dólares Meu Deus do céu, velho É meio carinho esse cara, né, velho Eu percebi que ele é É, meio carinho, meio carinho Ele é meio carinho esse cara aqui Mas, velho A gente consegue aqui Eu não sei, talvez, cara Eu não sei se é assim que funciona Mas eu suponho, meu Jão Será que vale a pena? Sabe o que eu suponho, meu Jão? O que você supõe? O que você supõe? Comprar esses heróis? É claro É o Tony Stark Ele é de confiança, de certeza Os produtos de qualidade, pelo menos Que talvez De vez em quando O Tony Stark traga coisas novas Pra gente comprar, tá ligado? Será que é isso? É, pode ser Eu acho que ele pode trazer coisas novas, né Porque é o Tony Stark Enfim, é inteligente Sempre tem tecnologia nova Sim, dessa vez Ele consegue vender um anel E consegue vender um escudo De vibrando shield, velho Mas Top, hein É verdade, é verdade Cara, ó Eu tenho aqui 10 dólares E até 11 11, sim, 15 É, cara Eu acho que o meu dinheiro Que eu tenho atualmente aqui Eu não consigo comprar nem Uma piscada dele Mas como é que faz pra guardar ele? Não, mas se a gente juntar Mas mesmo assim juntar Juntar quanto? Tem que juntar A gente tem que juntar Não é quanto o anel? O anel é 5, ó É Um só compra Ué, o anel É 50 É 50 É 50 É 50? Aham É 5 nota de 10 Ah, é 5 Peguei aqui, ó Peguei de novo Pelo amor de Deus Então deixa Cara, ele é carinho, velho Querendo ou não Ele é carinho, mas óbvio, né Que ele ia ser caro, né, velho Eu esperava que ia ser bar... Eita Devolve Eu dupei minha carteira sem querer Eu não sei como que eu fiz isso Vambora Vambora, meu Jão, vambora Rolhei em casa hoje Tudo pela conta do Nitro Festa aí, Panema, meu amor Festa aí, Panema O Nitro não tá convidado O Nitro não é convidado Cara Vai comprar com o dinheiro dele Voltou minha carteira aqui Voltou minha carteira Essas bestas Cara, vocês estão ligados Que eu sou velocista Passando de herói para bandido Vocês estão ligados Que eu sou velocista, né, gente Eu posso vir aqui só E acabar com o... Ó, mas aqui é 2 Tem 2, né, tem 2 É 2 contra 1 Você vai querer arriscar Parceiro, parceiro Eu sou velocista, né, filho Eu quiser correr Toma, toma aqui sua carteira Toma aqui, ó Devolve, devolve aqui Eu tô com a minha carteira Você sabe me achar aqui, né Eu tava te empugado só antes aqui Mas voltou minha carteira Que tá nas minhas mãos aqui, parceiro É porque... Ó Que isso? Que isso? Eu tô ligando, velho Que isso? Eu tô ligando aqui Dessa vez você não vai roubar, não Dessa vez você não vai roubar, não Ele queria um chapéu já há anos Aqui, o Kikissão Finalmente Consegui o chapéu dele Tanto desejado Que faz mó tempo Porque tem um chapéu pra ele Coisa que não tava acontecendo Porque ou é eu pegava Ou era o meu jogo que pegava Pilantra, não É pilantra Pilantra, demais Muito pilantra Não é pilantragem A gente só tava ali, tá ligado? O banqueiro O banqueiro, ele tá aqui ainda? É o banqueiro? Cadê ele? Tomara que não, pô Bicho esquisito Não, é realmente Acho que ele foi embora Acho que ele foi embora É, deve ser embora aqui já Ele vendeu o que ele pediu Deu o que precisava dar aqui Ah, eu acho que a ideia Acho que a ideia Deve estar distribuindo pagamento Pelo mundo aqui, né Deve ter várias outras pessoas Queirando pagamento De várias outras Companhias de heróis aqui, né Gente, a gente precisa de uma 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 nome pra nossa companhia, né Esqueci de falar isso com vocês aqui Aí eu preciso de um nome Bom pra nossa companhia Não é Hero Company? Não, então Hero Company Então Era até agora Mas tinha um nome mais criativo Mais da hora Tipo, por exemplo, sei lá Tem, tem, tem Tem, tenho, tenho É Minique Minique O que é Minique? É M de M de Miojo É Quer dizer M de Miojo N de Nitro E K de Kique Minique Não sei, cara Eu achei meu pai Isso também Você falou Eu também Achei meu pai Eu quero a ideia É Barranquinha do Seu Zé Barranquinha do Seu Zé Vamos na Hero Company Por enquanto Vamos na Hero Company Por enquanto Cara A parada é o que? Olha A gente tem que fazer uma Uma casa pra nós Uma Uma empresa Tá ligado? E pra fazer essa empresa A gente vai precisar Cadê minha carteira, velho? Eu bugou minha carteira de novo Cadê? Alguém tá com a minha carteira aí, galera? Alguém tá com a minha carteira Vamos embora, meu de Vamos embora, meu de Alguém tá com a minha carteira Devolve aqui, por favor Cara, rapelar a minha carteira, velho Quem pegou a minha carteira Pegou o dinheiro da minha carteira Devolve Devolve Se não Vamos embora, Kikão Vamos embora Que o pai aqui tá com 24 dólares 24 dólares A empresa Eu vou Vocês estão expulsos da empresa Eu contrato aqui Festa em Ipanema, meu amor Festa em Ipanema Vem cá, meu anjo Devolve, devolve, meu anjo Devolve Vem com essa não, parceiro Vem com essa não Devolve aqui o meu dinheiro, parceiro Devolve esse dinheiro Cara, eu ia Comprar um negócio de vocês aqui agora Não vou comprar mais Tane-se Eu ia comprar aqui Mas deixa quieto Não quero mais também Legal, o Nitro me matou Eu nasci no meio do nada Dá TP aqui, né, o bobo Pra que tem TP? Dá TP em mim Vai pra bem longe Vai pra bem longe Já tô longe Já despistei ele, já Cara Boa, boa Cara, devolve o meu dinheiro aqui Pare de ser bandido Ah, velho, você é bandido, velho Não quero mais não, também Tá bom, tá bom, tá bom Vai, devolve aparecendo Aí vai chorar Pelo amor de Deus Cara, meu dinheiro, né Eu lutei pra conseguir esse dinheiro aí Não foi fácil assim Aham Devolve tudo aqui Devolve tudo aqui Deixa eu pegar aqui, ó Pegar meu dinheiro aqui, ó Cadê, velho? O que que pegou agora? Tô com 10 centavos aqui Obrigado Pera, devolve aqui Devolve aqui Boa, boa, boa Cadê? Tá Beleza, meu anjo Falta aqui Falta 10 dólares no caso, né, meu anjo Não tá comigo? Não tá com você Tá com quem, então? Não tá comigo, não Tá no chão? Não tá comigo, não Tá no chão aqui? 10 dólares não tá comigo, não Sérioão? Sérioão Ah, mentir Que ele perdeu 10 dólares Cara, não tá aqui Eu juro pra você que não tá no chão ali Véi Tá, tá aqui Comigo não tá também Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ah, tá Nossa, graças a Deus Achei Tá bom, tá bom Vai, coloquei aqui, ó Coloquei os 10 dólares aqui Então Tamos com 11 e 10 aqui E, gente Olha só Dou exatamente 1 dólar e 15 aqui Pra quem Pra quem Fizer uma casa Para a gente Para começar a empresa Tá bom Vai ficar querendo, então Vai ficar querendo Tá, gente 10? Eu faço por 1 Ah, é por 1 1 dólar e 15? É 1 dólar É, então Nesse caso eu faço Vai Você faz? Humilde 5 centavos? Eu faço Não, não 1 dólar Aqui Te dou 1 dólar Agora aqui Vivinho da Silva Se você quiser Começar uma Nossa casa, tá ligado Pra gente morar Na nossa casa E fazer as coisas Pra gente Bonitir a nossa casa Pode ser? 5 centavos Eu construo a empresa inteira 5 centavos Eu construo a empresa inteira 5 centavos Não, 1 centavo E não falo mais nada Faz duas Faz duas 0,01 Faz duas Eu te pago Eu te pago Eu te pago 10 dólar Eu te pago 10 dólar Eu te dou minha carteira O cara O que que tá acontecendo? Aceito Aceito Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Porém eu aceito Eu não sei o que tá É até nós O que que você tá acontecendo? Esse é meu Ah, eu tenho um cabeça É o Tony Stark É o Tony Stark mesmo? Eu acho que é o Tony Stark Coloca na cabeça Deixa eu ver Deixa eu ver Vai lá, vai lá O que que tá aparecendo ele agora né É, ele parece o Shrek Ele tá parecendo o Shrek Com o cara cabeça marrom Ah, ele lembra o Tony Stark aqui lá Ah, lembra um pouquinho Lembra um pouquinho Igual o Tony Stark de óculos né velho Mas cara É isso então Quem terminar de primeira parada aqui Tá ligado Eu dou um dólar aqui 15 Um dólar e 10 Pra pessoa que fazia A nossa casa inicial Mas peraí, como assim Que é terminar a primeira aí A gente vai fazer duas daí? É verdade, faz sentido Faz o seguinte Vai lá O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Vai aqui eu vou fazer o meu jogo Ou o Kiki Nós faz junto E aí qual fica melhor É, na verdade a gente faz junto Ok, faz junto Eu dou um dólar aqui Você paga a gente Você paga nós dois Um dólar pra mim Um dólar pra ele Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vai, pode ser um dólar pra cada um Então vamos fazer nossa casa Parceiro, faz a casa vocês dois aí Que eu vou dar um dólar pra cada um Já vou pagar adiantado aqui O miojão aqui Toma aqui miojão Porque eu só tenho Eu não tenho trocado aqui galera Quem pegou o primeiro aqui Pegou, vai Pega aí Boa miojão Vamos lá começar a fazer a casa Então, quanto nisso Meu parceiro Vou tentar descobrir um jeito De conseguir vibrando Pra gente conseguir comprar Esse escudo poderoso Então Enquanto em algum lugar Bacana eu vou fazer a casa E faça a casa mais Enquanto nisso Eu vou aqui Procurando um jeito De fazer vibrando Ok Mas pessoal Olha só Se você gostou Se você gostou Me deixe seu Beijo Um like Compartilhe Um abraço Valeu Falou E tchau gente Fui